Há mais de 50 dias, os professores e funcionários da Universidade Estadual da Paraíba estão em greve. Segundo eles, não existe condições adequadas de trabalho. Uma das principais reivindicações hoje é a questão da infraestrutura dos campos. Nós hoje sofremos demais com essa falta de infraestrutura, especialmente os campos mais afastados de Campina Grande, que é o caso Catolé do Rocha, Monteiro, Patos, Guarabira, João Pessoa, que a maioria destes campos hoje não existe uma infraestrutura adequada, quando não são sediados em escolas estaduais, que é o caso de João Pessoa, de Patos, Catolé do Rocha, que é um prédio alugado caríssimo, por sinal. Os funcionários reclamam também da falta de planejamento com relação à expansão de novos campos, que oferecem cursos onde alunos têm que se deslocar a outra cidade para poder assistir algumas aulas. Se você tem um setor de odontologia em Campina Grande, que tem um número X de alunos para ser atendido, se você junta com o campus de Araruna, vai sobrecarregar os servidores, sobrecarregar os professores e superlotar o local. Então os alunos não terão aula de qualidade e os técnicos de laboratório não vão ter como auxiliar os professores como convém. Então há essa dificuldade também da falta de estrutura. Você pega uma carga de funcionários, de alunos que era de Araruna, traz para Campina Grande, junta com os outros demais para que os técnicos possam dar conta, juntamente também com os professores. Então vai ter uma aula de péssima qualidade e os técnicos não vão render bem, e aí vai causar uma insatisfação tanto à comunidade, que há um atendimento em Campina Grande, a comunidade, como também aos alunos que não têm uma aula de qualidade. Um fato interessante é que os próprios alunos, que no geral são contra a greve de professores, estão a favor desta. Nós entendemos sim que a greve traz alguns prejuízos para os estudantes. Porém, prejuízo maior nós já vemos tendo, faz tempo, e ao mesmo tempo os estudantes já se posicionaram contra a precarização do ensino ao EPB, antes mesmo da greve ser deflagrada, ser anunciada. Os estudantes de Araruna fizeram mobilização de odonto, porque lá não há laboratório de odontologia para o curso ser concluído. Então eles têm que sair de Araruna para Campina Grande, para poder fazer uso do laboratório. A sessão especial contou com a presença do senador Cícero Lucena. Pelo gesto político e de confiança nessa entidade, o governador Castro deu autonomia financeira ao EPB, que é o primeiro e importante passo para o seu desenvolvimento. Infelizmente, essa autonomia não está sendo respeitada. Nós temos que resgatar isso, junto a isso temos que buscar a participação do governo federal para ajudar as universidades estaduais, não apenas da Paraíba, mas também de outros estados, no sentido de que ela cumpra um papel semelhante ao que tem as universidades federais.